Oi gente, unboxing aqui, um unboxing aqui já tá aberto, da Taylor Swift Ele é o Creel Neck de Outwell do Short Movie Eu comprei o novo tamanho 2XL, eu achei ele um pouco grande, já experimentei, claro, né, curiosidade Ele vem com esse negócio aqui atrás, ele chama Taylor Swift Red Argili Sweater Que é do Outwell Short Movie Eu comprei também o Puzzle, do Midnight Puzzle 500 pedaços, gente, é grande, hein, bicho Destruidora mesmo Comprei o Red Scarf também, o cachecol de Red, caraca E a camiseta You Own Your Own Kid You Own Your Own Kid, Always Have Deixa eu abrir essa camiseta, que eu tô bem curioso pra abrir ela Eu já mostro aqui ela no vídeo pra vocês Abri Ai gente, que linda, parece Olha que linda You Own Your Own Kid, You Always Have Been Comprei o tamanho Large, que é do Midnight Album Collection, tá, meu amor? Agora eu vou experimentar E vou mostrar pra vocês no vídeo Bom, aqui estou eu com ele, gente Não reparem a bagunça, as manchas no meu espelho, tá bom? Não reparem Ele é o tamanho 2XL Eu achei um pouco grande aqui no ombro O que vocês acham, deixa no coment Aí pra mim O que vocês acharam É boa a manga dele Eu achei a manga bem grande Que é a ideia dele mesmo, esse caimento Só que eu não gostei desse aqui, tá vendo? Achei meio estranho Mas enfim, esse é o tamanho 2XL Ele é bem bonito, a cor bem bonita mesmo E é isso Ó, vou fazer um teste de manga Até onde a manga vai Ó Você vê a manga cobre de minha mão A manga Ele é grande E esse 3XL que dá um charme, né, também É isso, espero que tenham gostado Quem gostou, deixa um like Se inscreve no canal se não é inscrito Valeu, falou Até o próximo vídeo